Música Queremos a justiça! Música Queremos a justiça! Música Nós estamos todos a votar o problema. Prometemos o processo. Já passam três anos. A justiça não pode ser negada a um jovem que estava a cumprir com o preceduado na Lei Magda, na Constituição da República, o direito a manifestação. Nós não podemos ser mortos, porque respeitamos a Constituição. Que o imperioso e o Presidente Nusson façam valer aquilo que ele disse. Música Promover a justiça, promover a paz e não a guerra. Nós estamos aqui em Pacífico. Não apenas manifestar a Constituição da República. Somos confrontados com esta parada. O que é que o Estado? Qual é a mensagem que o Estado está dando ao povo? Nós queremos esquecer para uma vez mais. Música 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 Música